Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no meu canal e hoje pra mostrar o meu closet, gente, meu closet que eu prometi mostrar no último vídeo, como teve bastante visualização, estou voltando aqui pra mostrar ele, só que hoje ele tá bagunçado, então não reparem a bagunça e venham comigo! Então, como vocês viram no vídeo do tour pela casa, esse é o meu closet, ele fica assim, tem a porta de vidro, né, que separa ele do quarto, então ela fica assim bem fechadinha, então vamos abrir essa porta para termos a visão daqui de dentro. Aqui do lado esquerdo eu guardo as minhas bolsas, coloco uma em cada prateleira, só que agora tá todas bagunçadas, e é por isso que eu tô gravando esse vídeo, pra arrumar ele junto com vocês. Então, ali tem bastante roupa que foi lavada e eu, com o Vitório no colo, só guardei, só joguei ali e tá assim, tá essa bagunça. Aqui eu costumo guardar minhas maquiagens, aqui tem itens pra fazer unha e aqui é a minha caixinha de remédios, então tem creme também, tem muita coisa que eu quero jogar fora, vou aproveitar pra arrumar tudinho com vocês. Aqui minha calcinha, minha gaveta de lingeries e aqui de pijamas. Vou aproveitar e fazer uma limpa também, jogar muita coisa fora pra doação. Aqui tem roupa, tem vestido, tem casaquinho, tem roupa de frio, tá tudo misturado. E aqui temos vestidos de festa, gente, olha só. Quanto tempo que a gente não vai numa festa, né? Esse é o último vestido azul que eu fui, madrinha com ele, ele é maravilhoso. Sou apaixonada nele. Aí eu vou tirar ele também do armário. Esse aqui também fui madrinha com ele, do casamento do meu irmão. Rosa, maravilhoso, ele é muito lindo esse vestido no corpo. Postei esses dias um TBT com uma foto dele, muito lindo. E foi minha mãe que fez ambos. Aí tem esse vestido preto que eu usei muito na minha gravidez, tá? Do lado avesso. Aí tem esse casaquinho branco que eu usei no dia do meu casamento, que tava frio, né? Tem outro vestido aqui também, ó, caiu o cabelo no chá, que eu usei num outro casamento. Enfim, tem roupas que eu vou tirar daqui, já vou levar tudo pra casa da minha mãe, que minha mãe aluga vestidos, né? E aqui, ó, tem as toalhas, os lençóis, mais lençol, roupa de cama e ali embaixo um par de bota. Enfim, tá bem bagunçado. Lá em cima a gente guarda mala, né? Nosso maleiro e edredom. E lá tem nosso álbum de casamento e aqui tem mais cobertura. Então é isso. Eu esperei o momento certo, eu esperei estar bem bagunçado pra eu poder arrumar tudo com vocês. Vocês poderiam acompanhar o passo a passo da minha organização, que não leva muito tempo assim. Mas também não é, né, num piscar de olhos. Então vamos lá. Eu quero dar uma geral. Vou tirar muita roupa que eu não uso mais. Desde quando eu ganhei o Vitório, que eu parei de usar muita roupa, então vou aproveitar. Ele já vai fazer nove meses, então roupas que eu não usei nos últimos nove meses, acredito que eu não vou usar mais, né? Então é isso. Já deixa o seu curtir neste vídeo e se inscreve nesse canal também. Não esqueça de se inscrever neste canal maravilhoso. Venham comigo. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, já terminei de arrumar todos os sapatos, tá tudo limpinho e organizado ali embaixo. Já tirei todas as roupas que eu não vou usar mais, quase não sobrou nada. Daqui desse lado e desse lado, ó. E daí só falta arrumar aqui essa parte, essas prateleiras. Aqui tá as roupas que eu separei pra doar. Ah, e essas duas gavetas aqui também, que faltam arrumar. Gaveta de calcinha e de pijama. Aí eu achei esse perfume, que é o que eu usei no meu casamento. E tem um cheirinho tão bom. É o Hypnose da Lancome, ó. Só que eu tô reparando que ele tá uma cor escura. Será que estragou? Alguma coisa assim? Acho difícil o perfume estragar, né? Eu não entendo muito de perfume. Eu vejo a data de validade dele. Não tem data de validade? Gente, eu casei em 2015. Nós estamos em abril de 2020. Acho que não tem data de validade. Talvez tinha na caixinha, mas eu joguei fora. E é tão bom o cheiro. Eu sinto o cheiro e me remete muitas lembranças, assim. Do dia da festa e depois da lua de mel. Porque eu continuei usando, né? Depois de casada. Ai, o cheiro é muito bom. Vou até passar um pouquinho. Não sei se tá vencido, mas vou passar. Só um pouquinho. Só uma esbirradinha. Ai, gente, é muito bom, né? Perfume marca. Perfume é bom por conta disso, né? Que fica marcado pro resto da vida. Mas, ó, até a tampa dele ali tá meio amarelada. Também, né? Cinco anos o bichinho. Aguentou bem. Mas eu vou deixar aqui, junto com meus outros perfumes. Aqui, ó. Depois eu vou fazer um tour pelos meus perfumes aqui também. Ai, mas bora lá. Bora continuar arrumando aqui. Meu Deus, essa parte aqui dá muito trabalho. Muito. Acho que as gavetas vão ser mais rápido. Mas essa parte aqui dá as maquiagens. Porque, assim, eu faço com calma. Eu olho um por um. Eu olho data de validade. Eu vejo se... Tipo, se faz muito tempo que eu abri e não usei mais. Eu acabo descartando também. Porque, além da data de validade, também tem a data da conservação. Tem produtos que, depois de três meses de aberto, você não deve usar mais. Enfim. É isso que eu tô fazendo. Então, vamos continuar aqui. Vou limpar. E já tirei uma boa quantidade de make-up fora. E acho que vai sair mais coisa. Então, bora continuar aqui. Já foi duas horas que eu tô aqui, gente. Meu Deus do céu. Gente, que alívio. Eu terminei de limpar essa parte que ficava as maquiagens. E agora é hora de devolver todas as maquiagens pros seus devidos lugares. Então, vamos lá. Já acabei de arrumar essa prateleira Deixei as minhas makes Todas desse lado E vou deixar aqui livre por enquanto Daqui a pouco eu já descubro O que eu vou guardar aqui Vou deixar assim mesmo Agora falta arrumar essas duas prateleiras aqui E daí eu arrumando Essas duas prateleiras e essas duas gavetas Eu acabei Porque o maleiro Tanto desse lado quanto do outro O Victor que vai limpar lá pra mim Mas o que vai demorar mais É essas duas prateleiras e essas duas gavetas Então bora lá Agora eu resolvi arrumar a caixa de remédios E gente é sempre muito importante vocês estarem sempre Dando uma olhadinha assim na caixinha de remédios De vocês porque sempre Sempre vai ter alguma coisa vencida É impressionante Toda vez que eu vou olhar Sempre tem dois, três, às vezes sai até dez Remédios vencidos Já joguei uns quatro ali E tô de olho em mais alguns aqui Não é fácil Vencido Vencido também Aqui arrumando meu closet E meu vizinho tá ouvindo a live do Michel Teló Ah, como eu queria Tô arrumando meu closet E gravando vídeo pra vocês Poderia Estar ouvindo live? Poderia Tá aqui Arrumando Tchau Música Música Se inscreva no canal Nem acredito que já acabamos Já tá tudo limpinho e organizado O Vitor limpou lá em cima pra mim Guardou lá nos fundos O cobertor hidridom e aqui tá a mala E ainda tem bastante espaço Aqui tá as toalhas Ah, eu só não dobrei direitinho as toalhas Voltou a dobrar bem as toalhas Mas o resto tá bonitinho Essas roupas todas aqui É pra doação Tem muita roupa aqui Mas eu já vou colocar num saco gigante E aqui ficou bem vazio Também Os vestidos E é isso O sapato virou Ó, ficou bonitinho, né? Perfeito Nem acredito que já acabei Agora o mozão tá limpando Terminado de levar o chão E ali é o tanto de roupa suja que saiu Finalizado Graças a Deus consegui terminar Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Da minha arrumação Que não é das melhores Mas faço o meu melhor Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam De deixar o seu curtir nesse vídeo E até o próximo vídeo Tchau Gente, voltando aqui Só pra lembrar vocês Que essa semana Também vai ter vídeo De arrumando o quarto do Vitório A cômoda dele E o armarinho dele também Com todas as coisinhas dele Eu preciso tirar roupas Que não servem mais Pra doação também Então Não esqueçam de se inscrever Nesse canal E continuar acompanhando Tudinho por aqui Um beijo Tchau, tchau